RKA3JV Estamos no problema 61. O ponto pertence à circunferência cuja equação é ² mais ² igual a r², raio ao quadrado. Qual das alternativas será o raio da circunferência? Ora, para pensar no problema, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que esse ponto aqui tem que satisfazer essa equação. Então, se eu jogar o valor para o x e 2 para o y nessa equação, eu vou conseguir determinar o valor do raio. Então, vamos fazer isso. No lugar do x vai entrar o "-3", que é o valor dele, naquele ponto. Então, "-3", mais 3², mais o valor do y, que é 2, mais 1². Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. E, bem, "-3 mais 3", vai dar zero. Então, zero ao quadrado também é a mesma coisa que zero. 2 mais 1² vai ficar 3² igual ao raio ao quadrado. E se o raio ao quadrado é igual a 3², então o raio é igual a 3. Beleza? Já que 3² é igual a 9, e aí quando eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter raiz quadrada de 9, que dá 3. Eu não posso ter um raio negativo, então a resposta aqui só pode ser raio igual a 3, letra A. Então, para resolver, apenas tive que colocar o valor do x no lugar do x nessa equação e o valor do y no lugar do y nessa equação, já que nessa equação aqui todos os pontos vão estar sobre a circunferência. E aí, como ele me diz que esse ponto já pertence à circunferência, fica fácil, só substituir e calcular, então, o valor do raio como fizemos aqui. Vamos agora ao problema número 62. Parece que nesse problema aqui a gente vai fazer um pouquinho de trigonometria. Beleza! Na figura abaixo, se o seno de x é igual a 5 trezeavos, quanto vale o cosseno de x e a tangente de x? Eu sugiro que você assista aos vídeos básicos de trigonometria para fazer. Mas existe uma boa técnica mnemônica aqui para você decorar a fórmula de seno, cosseno e tangente, que é só catoa. Assim, só catoa. E o que isso significa? Ora, que o seno é a mesma coisa que o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é a mesma coisa que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se você lembrar aqui do só catoa, você pode desmembrar dessa forma que a gente fez aqui. E o que isso significa? Se eu estou considerando aqui o seno desse ângulo x, então isso quer dizer que eu estou pegando o cateto oposto, que é esse aqui, ao ângulo x, e dividindo pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, aqui em relação a esse triângulo retângulo ao ângulo x, esse cateto aqui vai ser o cateto oposto, esse vai ser o cateto adjacente, e aqui a gente vai ter a hipotenusa do triângulo retângulo. Você entendeu? Aqui é o cateto oposto porque ele está oposto ao ângulo x. Esse é o adjacente, pois ele está aqui, adjacente ao ângulo x. Portanto, sabemos que o seno vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E ele nos diz aqui no enunciado que o seno é igual a 5 sobre 13. Daqui a gente tira, então, que o cateto oposto sobre a hipotenusa tem que ser igual a 5 sobre 13. E o que nós sabemos disso aqui é que 5 sobre 13 é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nós não sabemos a medida exata deles. Então, isso daqui poderia ser 10 e a hipotenusa 26, ou então esse cateto oposto poderia ser 1 e a hipotenusa 13 dividido por 5. Não dá para saber através disso daqui. Só que isso não importa, e é isso que é legal em trigonometria. O que importa aqui são as proporções. Vamos imaginar, então, que o cateto oposto seja igual a 5 e a hipotenusa seja igual a 13. Bom, deixa eu pegar só uma outra cor aqui. Beleza, se o cateto oposto é 5 e a hipotenusa é 13, quanto vai valer o adjacente? Pelo Teorema de Pitágoras, adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado, que, na verdade, é 5, então 5 ao quadrado é 25, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. 13 ao quadrado, então, 169. Subtraindo 25 dos dois lados da igualdade, nós temos que a² vai ser igual a 144. E, logo, o a é igual a 12. Vou botar aqui a igual a 12. Mas nós não sabemos, na verdade, se o a é igual a 12. Mas nós sabemos que a proporção entre o cateto oposto e o adjacente vai ser 5 sobre 12. Beleza? O que eles querem saber aqui é quanto vale cosseno de x e tangente de x. Vamos usar o soca à toa. E, bem, o cosseno de x vai ser igual ao adjacente sobre a hipotenusa, então, 12 sobre 13. E a tangente de x vai ser igual ao oposto sobre o adjacente, então, 5 sobre 12. Qual é a opção que responde aqui? É a letra A, repara só. Então, a resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão, questão 63. E aqui parece que eles querem que a gente aprenda bastante trigonometria e geometria, o que, na verdade, é bom para a gente. Só assim a gente se aquece em trigonometria. Na figura abaixo, o seno de A é igual a 0,7. Então, aqui a gente tem o ângulo A e o seno dele é 0,7. E a pergunta que é feita é qual é a medida de AC, da hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, vou chamá-la de x. E, para resolver, vamos usar o Socatoa também. Então, só vai nos dizer que o seno de algum ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E daí que o seno de A vai ser igual ao cateto oposto, 21, dividido pela hipotenusa, que é x. Ao mesmo tempo, ele nos diz que o seno de A é 0,7. Então, isso aqui tudo também é igual a 0,7. E agora, basta resolver essa equação aqui em relação a x e pronto. Daí, eu tenho que ser multiplicado os dois lados aqui por x. Eu vou ter 21 igual a 0,7x. E agora, vamos dividir os dois lados por 0,7. Então, nós temos que 21 sobre 0,7 vai ser igual a x. Bom, nós sabemos que 21 dividido por 7 dá 3. Então, 21 dividido por 0,7 vai dar 30. Então, 30 vai ser igual ao valor do x. Vou escrever aqui, x vai ser igual a 30. E esse é o comprimento do lado AC. E a nossa escolha, então, vai ser a letra C, 30. Próxima questão, questão 64. Olha ela aí. Aproximadamente, quantos metros de altura tem o poste? Vamos usar para resolver trigonometria. Ele nos dá aqui esse ângulo, que é 40 graus, e nos dá as razões trigonométricas em relação a esse ângulo. Daí, podemos usar o socatoa. E o que ele nos dá aqui é a medida do cateto adjacente a esse ângulo de 40 graus, 20 metros. Portanto, esse 20 aqui vai ser o cateto adjacente. O h, que é a altura do poste, vai ser o cateto oposto. E qual é a relação trigonométrica que mexe com o adjacente e com o oposto? É a tangente, pois a tangente está aqui. É o cateto oposto sobre o adjacente. Então, vou usar aqui o toa. Ou seja, a tangente de qualquer ângulo, digamos θ, vai ser igual ao oposto dividido pelo adjacente. E aí, nesse caso, a gente tem que a tangente de 40 graus vai ser igual ao oposto, que é o h, sobre o adjacente, que é 20 metros. E agora, beleza. Se você não sabe quanto é a tangente de 40 graus, já que ninguém decora a tangente de 40 graus, ele te dá aqui a informação. Ele nos diz que a tangente de 40 graus é igual a 0,84. Daí, nós temos que 0,84 é igual a h sobre 20. Daí, se multiplicarmos os dois lados por 20, vamos ter que o h vai ser igual a 20 vezes 0,84. E, logo, o h vai ser igual a 16,8. Porque 2 vezes 0,84 vai dar 1,68. Então, 20 vezes isso vai dar 16,8. E essa é a resposta da letra C. Questão 65. Olha ela aí. O triângulo retângulo ABC está desenhado abaixo. Está aqui ele. Qual equação dá o valor correto do lado BC? Então, é isso aqui que ele quer que a gente calcule. O lado BC. E, bom, para resolver, vamos usar, adivinha o quê? So-ca-toa. So-ca-toa. Aqui na letra A, ele diz que o seno de 32 graus é igual ao BC dividido por 8,2. Será que isso está certo? O seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Vamos lá. BC é o oposto, beleza. Mas 8,2 não é a hipotenusa. A hipotenusa é 10,6. 8,2 é o adjacente. E adjacente não serve para a gente aqui agora. Está errado. BC é o oposto, mas 8,2 é o adjacente. Então, aqui, em vez de seno, deveria ser a tangente. A tangente de 32 vai ser igual a BC sobre 8,2. Esse 8,2 aqui é o adjacente. Então, a letra A não está certa. Na letra B, cosseno de 32. A gente sabe que o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 32 deveria ser 8,2 sobre 10,6. E também está errado. No lugar do BC, deveria ser o 8,2. Então, a letra B também não está certa. Na letra C, tangente de 58 graus. Onde está esse 58 aqui? Vamos ver. Se isso é 32 e isso aqui é 90, esse ângulo aqui, então, vai ser 180 menos 32 menos 90, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, esse ângulo aqui vai valer 58 graus. Então, desse ponto de vista aqui desse ângulo, a tangente vai ser o oposto sobre o adjacente. Então, o oposto desses 58 graus aqui, o cateto oposto, é 8,2. Então, a gente pode escrever aqui que a tangente de 58 graus vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo, que no caso aqui vai ser 8,2, sobre o cateto adjacente a esse ângulo, que é o BC. Você entendeu? Esse lado BC é adjacente ao ângulo de 58 graus. Ele é oposto ao de 32, mas é adjacente ao de 58. E foi exatamente isso que eles escreveram. A letra C está correta. E assim nós acabamos. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!